E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity dando sequência a nossa série do Metroidvania. Nesse vídeo vamos criar aqui as mensagens pra aparecer na tela quando a gente coletar algum item, ou então quando o jogo for salvo, quando a gente se colidir com a porta também e a gente não tiver a chave, enfim. Vamos criar aqui as mensagens do jogo, eu vou vir primeiro aqui no Canvas, que é onde tá o nosso script aqui do UI Manager, tem um monte de coisa aqui. A gente vai acrescentar mais um texto aqui, que é o texto pra disparar a mensagem na tela. Então aqui dentro do Canvas, vamos clicar com o botão direito, vamos vir em UI Text, vamos chamar de Message. Vamos deixar aqui esse texto aqui padrão, só pra gente poder posicionar certinho aqui na tela. Eu vou deixar na cor branca, colocar uma sombra. Aqui eu vou posicionar no centro, vou segurar o Alt, marcar no centro, ele já até tá centralizado. Vamos centralizar também aqui no alinhamento dele, vamos deixar os dois aqui centralizados. Eu vou marcar a opção Best Fit. Vamos vir aqui pro texto da tela. Vamos agora acertar aqui o tamanho dele e a posição certinho. Vamos colocar um pouco mais pra cima. Vamos aumentar aqui o tamanho. Deixa eu dar um teste aqui. Acho que a gente pode colocar um pouco mais pra cima. Acho que é melhor se ele ficar aqui, no topo, e a gente coloca ele pra baixo. Deixa eu colocar um pouco mais embaixo. Beleza. A gente pode dar até uma aumentada aí. Aqui no Max Size vamos aumentar, vamos colocar, sei lá, 80. E o texto pode ficar um pouco maior. Beleza. Vamos apagar esse texto aqui. Vamos deixar ele aqui em cima, em cima de todos os outros. Pra quando a gente abrir o painel e caso tenha uma mensagem ativa na tela, o painel de pausa vai ficar em cima da mensagem. Beleza, agora a gente vai abrir aqui o script do UI Manager. A gente vai precisar de uma referência àquele texto que a gente criou. Vamos colocar aqui mais uma variável pública do tipo text. Vamos chamar de message text. E aí eu vou criar uma função que vai ser chamada pelos outros objetos. Então vamos criar aqui uma função pública, void. Vamos chamar de set message. E aí a gente vai passar como parâmetro uma string. Então a gente vai chamar essa função, a gente vai passar o texto que a gente quer que escreva na tela. Vamos chamar de message. E aí a gente vai fazer um esqueminha da seguinte forma. O texto vai começar sem nada, né? E ele vai meio que dar um fade pra ir aparecendo aos poucos. E depois vai dar um fade out pra ir sumindo aos poucos. Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer da minha forma aqui, do meu jeito. Eu tentei fazer utilizando corrotina, mas não tava funcionando muito bem. Aí eu preferi fazer dessa outra forma. Então o que a gente vai precisar? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui, pegar o texto lá da tela. Vamos pegar a propriedade de texto dele. E ela vai ser igual a mensagem que a gente passar aqui no parâmetro. Beleza, isso é bem simples. Agora a gente tem que alterar o alfa da cor do texto. A gente tem que deixar lá o alfa zerado, de início. Se a gente vir aqui, ó, message, message text, ponto, color. Se a gente vir aqui e chamar o alfa, a gente não consegue alterar ele, ó. A gente não consegue alterar o alfa aqui direto. Ele vai dizer que não é uma variável e não tem como a gente alterar aqui direto o valor dele. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou declarar aqui uma nova variável do tipo cor. Ela vai ser igual a cor do nosso texto, o próprio texto. No caso aqui, message text, ponto, color. E aí dessa variável cor aqui, que a gente vai alterar o alfa. Então a gente vem aqui, color, ponto, A, que é o alfa. A gente passa ele pra zero. Aí agora a gente vem no message text, ponto, color. E a gente diz que é igual a essa cor aqui que a gente criou. Aí sim o alfa dele vai ficar zerado. Então se a gente quiser mexer aqui só no alfa, a gente tem que alterar a cor inteira do texto. E aí também eu vou criar uma variável aqui pra controlar se tá aparecendo uma mensagem ou não. Pra gente saber quando a gente tem que mostrar a mensagem e quando a gente tem que tirar a mensagem. Então, eu vou criar aqui uma nova variável. Então, o tipo bool, vamos chamar de isMessageActive. Vamos iniciar aqui com o valor padrão de falso. Aí aqui, na função, a gente passa isMessageActive pra verdadeiro. E como é que a gente vai fazer o fade da mensagem? A gente vai vir aqui no update. Vamos vir logo aqui no início. E aí se isMessageActive, a gente faz o fade dela. Eu vou declarar aqui uma nova variável do tipo cor pra gente poder mexer no alfa dele também. Vai ser igual ao messageText.color, igual como a gente fez. E aí eu vou pegar aqui o alfa dele. E vou acrescentar. Aí eu posso colocar um valor aqui qualquer. Quanto maior esse valor, mais rápido vai ser o fade. Mais rápido a mensagem vai aparecer na tela. Vou colocar aqui um valor de 2. E vou multiplicar por time.deltaTime. Pra ser independente do frame rate. E aí eu atualizo a cor do nosso texto. MessageText.color. Igual a essa cor aqui que a gente declarou. Então ele vai estar só mudando o alfa. E aí quando o alfa estiver todo preenchido. Ou seja, quando a mensagem estiver aparecendo toda na tela. A gente tem que passar essa variável aqui pra false. Pra ele começar a fazer o fade ao contrário. Pra ele começar a fazer o fade out pra ele sumir. Então a gente aqui dentro vai verificar. If color.a, que é o alfa, for maior ou igual que 1. O valor do alfa aqui vai de 0 a 1. Então a gente passa isMessageActive pra false. E aí vai ter um tempo. A gente vai ter meio que um delay. Que é o tempo que essa mensagem vai ficar lá mostrando na tela. Depois que passar esse tempo. Ele começa a dar o fade out. Então vamos declarar aqui uma outra variável. Vai ser do tipo float. Vamos chamar de text. Timer. Aí aqui eu vou dizer que text. Timer. É igual a 0. Que o tempo, o cronômetro tem que começar zerado né. E aí beleza. Agora. Se. A mensagem não estiver ativa. Se ela for igual a false. A gente faz o contrário. A gente dispara aqui o cronômetro. A gente vai dizer que ele é mais. Mais igual a. Time. Ponto. Delta time. E aí a gente define um tempo que essa mensagem vai ficar lá ativa na tela. Eu vou colocar aqui 2 segundos. If text. Time. For maior ou igual do que 2. A gente pode deixar isso aqui como uma variável pública. E a gente definir um tempo lá. Para a gente poder alterar pelo editor da unit. Mas eu já vou definir aqui um tempo. Deixar 2 segundos. E aí se for maior do que 2 segundos. A gente começa a fazer aqui o contrário disso. Então eu posso até copiar essas linhas daqui ó. Copiar tudo até. Vamos copiar. Vamos colocar aqui dentro. Mas aqui no alfa. Ao invés de mais igual. Eu faço menos igual. E aqui na verificação. Se o alfa for maior ou igual que 1. A gente verifica se é menor. Ou igual que 0. E aí se for menor ou igual que 0. A gente simplesmente pega o nosso texto. Message text. Ponto text. E a gente zera ele. A gente coloca nada nele. Beleza. Tem outras formas de fazer esse fade. Dá para fazer com corrotina. Só que aqui eu não estava conseguindo fazer muito bem. Aí eu consegui fazer dessa forma. Eu estava tentando utilizar também uma função que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Essa função aqui. Crossfade Alpha. Mas não estava funcionando aqui com o texto. Não sei porquê. Eu não estava conseguindo fazer funcionar. Eu não sei se ela funciona com o texto. Mas enfim. Eu não estava conseguindo fazer funcionar. E aí eu fiz dessa forma. Dessa forma funciona. Agora o que a gente tem que fazer. Agora a gente tem que chamar essa mensagem. Em todas as vezes. Que o player coletar algum item. Ou então quando o jogo for salvo. E também quando ele se colidir com a porta. E ele não tiver a chave. Então vamos fazer primeiro nos itens. Vamos vir aqui na pasta do prefab. Tem alguns itens aqui criados. Vamos vir aqui no weapon drop. Vamos abrir ele. Aí quando ele se colidir aqui com o player. Vai adicionar a arma. Beleza. Aí a gente passa aqui. Uma mensagem. A gente vai procurar o objeto do tipo. E o iManager. A gente vai chamar a função setMessage. E aí no parâmetro. A gente vai pegar a arma aqui desse objeto. Do weapon drop. E ele tem a propriedade lá. De mensagem. Que a gente criou anteriormente. Se a gente vir aqui nos itens. Se a gente vir aqui no item da armadura. Ele tem a propriedade aqui. Mensagem. E todos os outros itens. Tem essa mensagem também. Ele tem a descrição. Que é o que aparece lá no inventário. E tem a mensagem. Que é quando a gente coleta ele. Beleza. Agora a gente tem que fazer dos outros. Vai ser bem parecido. Mas vamos dar um teste aqui no início. A gente tem que vir aqui também. No canvas. E atribuir o valor aqui de message text. É só pegar aqui o message. Botar aqui. Eu excluí o save. Que a gente tinha lá. Pra começar aqui zerado. Sem save. Pra gente testar. Vamos dar um teste aqui. Então quando a gente pega a espada. Ele vai dar a mensagem. E depois vai dar um fade out. Fade in. E fade out. A gente pode até aumentar. O tamanho aí do. Do texto. Se vocês quiserem. Fazer beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo. Com os outros itens. Deixa eu ver aqui na porta. O item consumível. Pegar aqui. Item drop. A gente vai procurar pelo objeto do tipo. UI manager. Também. A gente já procura aqui. Set message. Aí passa a mensagem. Que tá aqui no item. . Message. Da chave também. Mesma coisa. A armadura. A gente não fez o drop ainda. Eu vou fazer depois. Pode ficar tranquilo. Mas é a mesma coisa. O drop da armadura. Igual. Como a gente fez. Os outros. Drops. De itens. A gente tem que fazer aqui na porta também. Pra disparar a mensagem. Na porta eu vou fazer diferente. Aqui ó. Na porta. A gente verifica lá. Se a gente possui a chave. A gente vai acrescentar aqui ó. Se não possuir. A gente vai dizer. Qual a chave que a gente precisa. Então a gente vai vir aqui. Find. Object of type. UI manager. Vamos chamar lá a função. Set message. Aí aqui na string. A gente vai vir. Precisa. Da. A gente acrescenta aqui. A gente vai pegar a chave. Correspondente né. A chave que a gente precisa. Ponto. Key name. Beleza. E agora a gente tem que passar também a mensagem. Quando a gente salva o jogo. Então vamos vir aqui. No script do game manager. Beleza. A gente vai passar essa mensagem. Aqui no. No save. Depois que terminar aqui o save. Pode ser aqui no debug mesmo. A gente procura pelo objeto. Opa. Procura pelo objeto do tipo. UI manager. A gente chama lá a mensagem. A gente passa aqui uma string. A gente pode botar. Jogo. Salvo. Beleza. Agora vamos testar aí. Vamos ver se tá passando todas as mensagens. A gente dá um play. Beleza. Pegou a espada aqui ó. Fica um tempo na tela. Depois some. Pegou o poção. Beleza. Depois some. Aí aqui ó. Preciso da chave da biblioteca. Sempre que eu me colhido. Ele dispara novamente. O problema com a cor rotina é que eu não tava conseguindo fazer isso aqui ó. Quando se coletisse ele disparava novamente. Até tem como fazer né. Mas eu não tava conseguindo fazer. Aí vamos ver se... Se no save ele tá disparando a mensagem. Eu gostava da biblioteca. A gente pode aumentar aqui a fonte né. Tá meio pequeno. O jogo salva. O jogo salva. É porque a gente colocou o best feed também. Beleza. Agora a gente abre aqui. Ele já não dispara mais a mensagem. Ah. A gente tem que colocar aqui nas habilidades também. Esqueci das... Habilidades. Deixa eu vir aqui. Preciso da chave do hall. Vamos colocar aqui nas habilidades. Vamos vir aqui no script. É o script skillItem. Aí aqui como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável pública. Do tipo string. Vamos chamar de message. Aí aqui eu vou chamar né. Lá o objeto. Do tipo UI Manager. Chamar a função lá dele. Set message. E aqui eu passo o message. Aí eu vou vir aqui na unit. Vai ter os itens separados aqui. De cada uma das habilidades. Eu vou vir no back dash. E aí eu coloco aqui a mensagem. Boto aprendeu. Back dash. E aqui no double jump. Eu coloco aprendeu. Double jump. Beleza. Vou mostrar um play aqui. Vai estar salvo né. Aí a mensagem que aparece na tela e o texto e tal. Vocês ajeitam. Vocês colocam em uma posição melhor. Num tamanho melhor também. Beleza. Aprendeu. Double jump. Esse aí precisa da chave. Mas é beleza. Já tá disparando as mensagens aí certinho. Tá dando um fade in fade out. E aí no próximo vídeo. A gente continua aqui. Esse tutorial. Essa série. Eu devo fazer pra dar os upgrades. Esse vídeo espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí o joinha. Se você não gostou. Deixa aí o feedback. Se você gostou. Não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. A gente se vê na próxima. Valeu e fui. E aí